Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus o amado Redentor Com voz de arcanjo irá surgir Como escolhido do Senhor Irei os bem de Deus fluir E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará O céu aberto eu verei Nele entrarei com meu Jesus Até que venha Até que venha E face a face o verei E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Aleluia Aleluia! 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 Aleluia!